Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Hoje, 29 de novembro, celebramos São Francisco Antônio Fasani. São Francisco Antônio Fasani nasceu em Lucera, na Itália, em 6 de agosto de 1681. Seu nome de batismo era Giovanielo. Seus pais, Giuseppe Fasani e Isabella della Monaca, tiveram a alegria de vê-lo crescer dotado de promissores dons morais e intelectuais. Seus estudos tiveram início no convento franciscano dos frades menores conventuais de Lucera, onde a compreensão sobre sua vocação tornou-se mais clara. Demonstrando o desejo de seguir a vida apostólica e evangélica, assim que entrou para a ordem dos frades menores conventuais, assumiu os nomes dos santos Francisco e Antônio. Em 1696, o jovem Francisco emitiu seus votos, assim completando os estudos das artes liberais, e continuou os estudos filosóficos nos seminários de sua província religiosa. Em seguida, começou os estudos teológicos em Agnone, e os continuou no Centro de Estudos Gerais em Assis, próximo ao túmulo de São Francisco. Foi lá que Francisco recebeu sua ordenação sacerdotal, em 1705. Em 1707, doutorou-se em Teologia e tornou-se exímio pregador e diretor de almas. Exerceu os cargos de superior do convento de Lucera e de ministro provincial. São Francisco Antônio apresenta-se a nós de modo especial, como modelo perfeito de sacerdote e pastor de almas. Por mais de 35 anos, no início do século XVIII, em Lucera e também nos territórios ao redor, dedicou-se às mais diversificadas formas de ministério e do apostolado sacerdotal. Verdadeiro amigo do povo, ele foi para todos eminente mestre de vida. Por todos procurado como conselheiro iluminado e prudente, guia sábio e seguro nos caminhos do Espírito, defensor dos humildes e dos pobres. Disto é testemunho o reverente e afetuoso título com o que o saudaram os seus contemporâneos e que ainda hoje é familiar ao povo de Lucera. Ele, outrora como hoje, é sempre para eles o pai e mestre. Como religioso, foi um verdadeiro ministro, no sentido franciscano, ou seja, o servo de todos os frades, caridoso e compreensivo, mas santamente exigente, quanto à observância da regra e de modo particular em relação à prática da pobreza, dando ele mesmo incensurável exemplo de regular observância e de austeridade de vida. Acometido por uma enfermidade, ele queria oferecer sua morte ao Senhor, com um espírito de alegria, com a mesma expressão que dedicou toda a sua vida a ele. Morreu em 29 de novembro de 1742. Seu corpo foi enterrado na igreja de São Francisco, após rituais fúnebres, nos quais toda Lucera participou com um grito. Nosso Santo Padre Maestro morreu. Ele fez do amor que nos foi ensinado por Cristo o parâmetro fundamental da sua existência, o critério basilar do seu pensamento e da sua ação, o vértice supremo das suas aspirações, afirmou o Papa João Paulo II a respeito de São Francisco Antônio Fasani. As testemunhas de seu processo canônico, por sua santidade, nos asseguram que Deus recompensou todo o zelo apostólico de São Francisco Antônio Fasani com abundantes frutos de conversão e uma vida cristã, renovada entre os fiéis. O Papa João Paulo II foi beatificado no dia 15 de abril de 1951 e canonizado em 13 de abril de 1986 pelo Papa João Paulo II. Querido Frade, através dos sagrados votos de castidade, obediência e pobreza, pudeste alcançar a santidade, que da mesma maneira sigamos esses conselhos evangélicos e nos tornemos amigos íntimos de Jesus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. São Francisco Antônio Fasani, rogai por nós.